Bora, bora, mumbora. Bora, mumbora. Por que tu tá animada assim? Mas chega, gente, não vai sair? Não, eu falei um bora, um bora, mas era só pra me ver tua reação. Pra sair, tu é boa, agora pra fazer as coisas tu não faz nada, né? Pois é, o quê?